Se a gente só colhe o que planto, salva-me, me ame, me ame, me ame Cuidado, vai guiar minha carência, não senti mais falta da sua ausência Você sabe que a dor ensina, eu sei que ela vai me ensinar a dar a volta por cima Se meu coração se acostuma a solteiro, se minha boca encaixar em outro beijo Vai ser você correndo atrás, e eu dizendo nunca mais Se meu coração se acostuma a solteiro, se minha boca encaixar em outro beijo Não vai dizer que se arrependeu, ganhou sua liberdade e me perdeu Não espere de mim aquilo que nunca me deu